Porque tem informação importante sobre obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 para servidores públicos municipais comissionados. Quais são os detalhes aí, o que é um decreto municipal? É isso, Moisés? Boa tarde. Exatamente, Rodrigo. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. A partir de hoje, então, esses servidores municipais aqui de Blumenau, que tem cargos comissionados, vão ser obrigados a se vacinar contra a Covid-19 aqui no município. Bom, a medida faz parte aí do decreto número 13.463, barra 2021, prevê aí o prazo de até 10 dias para que os servidores comissionados comprovem que receberam a primeira dose, ou então as duas doses, ou então ainda a dose única da vacina contra a Covid-19 aqui em Blumenau. A vice-prefeita do município e também a coordenadora do programa de imunização contra a Covid-19 aqui da cidade falou mais a respeito desse assunto e a gente confere um trecho da entrevista agora no BG. A gente vê que a vacinação, ela com certeza, isso já está comprovado cientificamente, de que diminuiu muito o número de casos de mortes e de internação. Então a vacinação é preciso ser realizada e nós, como poder público, temos que dar o exemplo. Então todas aquelas pessoas que foram nomeadas como cargo de confiança do governo têm a obrigação de estar vacinado neste momento do enfrentamento à pandemia. Olha, Rodrigo, tem mais um detalhe. Aqueles servidores que apresentarem alguma restrição médica à vacina, então eles devem passar pela avaliação do serviço de saúde ocupacional do servidor público municipal. Já aqueles servidores que se recusarem a ser imunizados, esses vão ser exonerados do cargo. Com você aí no estúdio.